oi galerinha do youtube, beleza com vocês, jóia, bom dia, boa tarde, boa noite dependendo da hora que vocês forem ver esse vídeo, beleza, o blog de hoje nós estamos indo para Paraty, vamos mostrar um pouquinho para vocês, nós saímos de casa cerca de oito e meia da manhã, estamos em Jacareí, estamos em Jacareí aqui no posto rango assado na beira da rodovia Presidente Duto e nós vamos dar seguimento aí, vamos mostrar para vocês aí um pouquinho aí nossa viagem aí, chegando lá na cidade, vamos compartilhar com vocês aí um pouquinho da cidade vamos contar um pouquinho da história, vamos ver o que que dá para a gente contar para vocês lá na cidade de Paraty, tá bom, é 290 quilômetros daqui lá, cerca de 4 horas e meia, 5 horas depende aí, nós temos uma paradinha aqui, vamos perdendo um pouco de tempo, mas vamos que vamos solta a vinheta aí solta a vinheta aí E aí solta a vinheta aí e 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 aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fala galera. Chegamos aqui, né? Na cidade. Vou compartilhar com vocês um pouquinho. Tem esse rio aqui. Tem uns barcos que alugam. Eu não vi quantos que é, mas já vi um pessoal ali passeando de barco. Olha o Matheus, a Suane. É isso aí, galera. Estamos aqui, né? Barati. Compartilhando com vocês. Essa cidade maravilhosa. Estamos na beira do mar aqui. E eu vim aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigado por ter assistindo o nosso vídeo. Nos acompanhando. Deixando o seu like sempre aí. O sol está quente. São três horas da tarde, mas está muito quente. Divulguem esse vídeo aí para nos fortalecer. A Rota de São Paulo agradece. Guedes aqui falando. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês. Como falei, lá de São Paulo, 290 quilômetros. Até aqui, né? Demoramos para chegar porque paramos bastante. Chegamos aqui já agora bem para pouco. Vamos arrumar um lugar para estacionar. E vamos comer alguma coisa no meio do caminho. Vemos em pressa. Estamos de férias, né? Então, o vlog de hoje é isso aí. Barati. Segue o próximo vídeo aí mostrando também. A gente vai mostrar uma sequência aí Ubatuba. Tá bom? Amanhã nós vamos passar em Ubatuba. para finalizar a minha viagem. As minhas férias. Depois a gente volta nas nossas atividades aí. Nosso trabalho. Mas nós vamos continuar gravando aí. Mostrando as cidades. Dando dicas importantes. Tá bom, queridos? Um abraço. Fica com Deus. Fui. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.